E aí meu povo, Escola Naval 2011. O sistema hidráulico da figura abaixo consiste em dois êmbolos de massas desprezíveis de áreas 1 e 2, fechando completamente as aberturas de um tubo em U cilíndrico. O óleo no interior do tubo está contaminado com uma certa quantidade de álcool etílico, formando assim uma pequena coluna de altura H, logo abaixo do êmbolo de área maior. Considera os líquidos incompressíveis, para que os êmbolos estejam à mesma altura, um pequeno bloco de massa de 30 gramas foi colocado sob um êmbolo de área maior. O volume em litros de álcool etílico no interior do tubo vale quanto. Beleza. Galera, essa questão aqui vai sair bem facinho usando o princípio de Steven. E o que diz o princípio de Steven, Fessor? Que dois pontos situados à mesma profundidade e ao mesmo fluido suportam a mesma pressão. Vou chamar esses pontos de A e B. Vou dizer então que a pressão no ponto A deve ser igual à pressão no ponto B. Quem diz isso? Steven. A pressão em A seria a densidade do óleo, a altura da coluna, vezes a gravidade. No ponto B, teríamos duas pressões, né? A pressão do álcool, a densidade, álcool, a altura da coluna, mais a pressão produzida pelo peso desse bloquinho aqui. Seria o peso do bloquinho distribuído na área 2. Bom, galera, aqui ele quer saber apenas o volume de álcool dentro do tubo. O volume desse cilindrozinho aqui, área da base, vezes a altura. Então, galera, vamos desenvolver aqui essa expressão, fazendo aparecer esse A2H, né? Vou passar o DA para a esquerda, ó. Vai ficar DO menos DA, vezes a altura, igual a massa, lugar de 2. E aqui vem o pulo do gato, né? Vou passar o A2 para cima, multiplicando o H. Vou passar a diferença das densidades aqui para baixo, ó. E aqui, acabamos de encontrar o volume de álcool presente nesse tubo, ó. Massa, 30 gramas. Diferença entre as densidades, 0,9 para o óleo, 0,8 para o álcool. Isso aqui vai dar 300 centímetros cúbicos. Mas a pergunta é em litro, professor. Tudo bem, 20 por mil. Vai encontrar 0,3 litro. Beleza? Questão muito boa que trazia um destrator, que era a área do êmbolo 1, que não foi utilizada, tá bom? Quem gostou dessa resolução, deixa aí o seu joinha, inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe com a galera que não está achando essa questão resolvida no YouTube e marca a alternativa B de bola. Beleza? Valeu!